Terminou, terminou, mas já terminou, nossa, ainda bem que terminou, tá acabando, tá acabando esse ano Começando mais um vídeo neste canal, pra você que não me conhece, eu sou o Matheus Moura e este daqui é o Studio React Aqui nós temos resenhas de música, a gente fala de música, de clipes, tem reacts, tem notícias, tem conversa, tem discussões, tem sugestões de vocês Inclusive se você não é inscrito, tá vendo isso, não é inscrito, já se inscreva neste canal, ajude a gente a crescer Tá tão difícil fazer um conteúdo e o YouTube entregar, então você comenta, curte, se inscreve, ativa o sininho Que toda vez que chegar um vídeo novo, ó, vai tá lá, vai tá pitando pra você, você já vem ver aqui esse vídeo, sabe Passa pros amigos, pra família, compartilha, claro, me sigam nas redes sociais, porque lá eu sempre tô fazendo uma loucurinha Sempre tô interagindo lá, vocês podem me mandar sugestões lá, aqui nos comentários, aonde vocês quiserem, meus queridos Porque é vocês pedindo e eu aqui fazendo, entendeu? Então é só mandar E hoje eu vim aqui trazer um clipe de uma cantora e o nome do clipe é muito pertinente pra este momento que nós estamos vivendo Essa reta final aqui, acabando já ali, ó, vendo o finalzinho, o túnel da esperança Nada mais, nada menos do que Katy Perry, não é mesmo? Katy Perry veio com Not the End of the World, então não é o fim do mundo, ela está falando Se Katy Perry está falando que não é o fim do mundo, Katy Perry já esteve com os ETs Katy Perry já foi pra um mundo de doces com o Snoop Dogg, sabe Katy Perry já viveu Teenage, sabe, já viveu tudo, sabe O California Dream, já viveu tudo, 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 tudo Então, assim, olha, Katy Perry, ela tem, sim, uma noção pra falar pra gente se é ou não o fim do mundo Então, eu vou largar o play porque eu quero ver se realmente isso é ou não é o fim do mundo O que que é isso? Eu já vi que parece que Katy Perry não pôde fazer o clipe, uma coisa assim E ela foi substituída por ninguém mais, ninguém menos que de Chanel, uma coisa assim Não é a moça lá, eu esqueci o nome dela Vou procurar aqui, só um momento Que eu conheço ela dos filmes, eu sempre achei ela a cara da Katy Perry E eu fiquei pensando, meu Deus Por que que elas são tão parecidas e elas nunca trabalharam juntas? Aí vem hoje esse rolê e olha, nada mais, nada menos que isso Vamos ver aqui, cadê o nome dela? Zoe de Chanel, obviamente Eu sou muito ruim de nome, o nome dela também é bem complicado Mas vamos ver o que que é isso, porque elas são parecidas Será que ela vai ser um clone da Katy Perry? Meu Deus, largar o play Ah, temos aliens Será que vai ser uma versão cute, fã de E.T.? Será que vai ter o Kanye West? Então a Katy Perry na vida de mãe agora, né? Tá lá no parque tranquilamente, enquanto os aliens estão meio que localizando ela aqui Ah, tá vendo, cara? Acho que vai ter muito plot twist Cara, como essa mulher sabe fazer clipe? Cara, eu fico muito animado vendo os clipes A Katy Perry na vida de mãe agora, né? A Katy Perry na vida de mãe agora, né? Ela é tão parecida com a Katy Perry que a Katy Perry na vida de mãe agora Eu faria o mesmo Cara, a Katy Perry já vem com essa voz dela maravilhosa, né? Puts Olha, pensa numa mulher que tem uma potência vocal massa também Eu gosto muito quando ela canta nessa vibe que parece um pouco mais pesada, sabe? Eu gosto quando ela canta também na vibe bem fã e romantiquinha Mas nessa vibe pesada dela, assim, eu acho melhor Cara, essa estética tá muito boa Porque é uma estética bem, tipo assim Ironizando o quão futuristas são os robôs, né? Então, eles usam uma televisão antiga Que é com letreiros de glitter, sabe? Com fontes que iluminam, tipo Orkut Faz uma brincadeira com a cafonice do futurista, né? Tirando esse peso dos ETs de serem tão tecnológicos Ela vai explicar que ela não é a Katy Perry Acho que ela deve passar isso na vida dela, sabe? Chegar no lugar, as pessoas... Ah, Katy Perry, Katy Perry Muito legal Cara, e essa vibe da música aqui, sei lá Tá indo pra uma vibe trap É a vibe que eu mais gosto que ela faça, sabe? Com esse arranjo pesado, sabe? Que aí ela brinca com a voz dela Olha, leva a voz dela pra outros patamares A estética tá muito legal mesmo É bem nessa fase Sabe a vibe de fazer filme de ET trash Que era a vibe antiga Que não era... Era meio trash Mas é porque não tinha recurso antigamente, sabe? Por exemplo, pra quem assistiu Bacurau Bacurau brinca com isso também, sabe? De ter uma nave espacial cafona E aí brinca com toda uma história, sabe? Não é spoiler Assistam que vocês vão entender O ET é fã da Katy Perry Da época do California Girls, né? E ele chamou ela de Katy Perry Ela vai passar o clipe inteiro sendo confundida com a Katy Perry É mais ou menos a vida dela na Terra, né? A Terra vai ser destruída E eles salvaram ela Parece muito a vibe da Alice Acho que deve ter uma inspiração na Alice, sabe? Tipo, você é Alice? Não, eu não sou Alice, sabe? E aí ele falou assim Vocês pegaram a garota errada Tipo, pegou a Katy Perry, né? Errada Aí a mulher que errou falou Não, ela tá com amnésia Ou seja A única peça que eles querem salvar da Terra É a Katy Perry E ainda salvaram a pessoa errada Salvaram a Zoe Não a Katy Perry Ah, agora ela vai usar essa chantagem A galera que fez errado Agora vai ter que salvar a Terra Entendeu? Cara, esse enredo tá muito bom Mas o duro é que ela parece muito a Katy Perry Cara, elas se parecem demais E ela faz as caras da Katy Perry Que a Katy Perry faria, né? Super caricatas Ah, aí você vai mexer no emocional de muita gente Entendeu? Aí você vai brincar com o coração da galera Katy Perry Porque a peruca azul é o clássico de uma era É o clássico de uma galera Eu lembro de estar assistindo MTV E ter Katy Perry bombando lá, cara E ganhava todos os top hits Todos os top top Todos os top 10 Tava sempre no acesso, cara É mexer com o coração De toda uma geração Acho que ela passou de outro patamar De ser comparada com a Katy Perry Ela tem que ser a Katy Perry Pra salvar a Terra Agora eu quero ver como que vão fazer Pra salvar a Terra, cara Segundos E eu não vi prepararem nada ainda Desligou Da tomada a nave Ah, salvaram a Terra Salvaram a Terra Ah, eu acredito que ela vai fazer o show do lugar da Katy Perry Ela realmente tá muito substituindo a Katy Perry É isso mesmo? Nossa, cara Dá até uma sensação estranha, né? Porque parece a Katy Perry Mas, obviamente, não é a Katy Perry Então, elas são muito parecidas ao mesmo tempo Que não são parecidas Nesse momento, não tá tão parecida Falta realmente a presença da Katy Perry no palco Cara, e esses vocais? Que música boa a Katy Perry, sério Como, ainda bem que a gente não precisa do Grammy Pra definir nada, né? Porque, olha Sinceramente Pelo amor de Deus E o tiozinho que queria destruir a Terra Tá super curtindo Independente da Terra tá destruída ou tá salva O que ele queria mesmo era a Katy Perry Que finaleira Incrível Sério Que clipe sensacional, sabe? Me corrijam se estiver incluso dentro desse CD dela Desse CD que ela lançou agora Do circo lá, né? Uma vibe de circo Que eu não ouvi Porque, cara Que música incrível E me lembrou Porque, assim Como eu falei Eu gosto dela nessa vibe meio pesada, sabe? Na vibe de De E.T. lá, né? E acho que talvez Será que fez uma referência? Meio que um link, sabe? Porque Tudo bem Que ela usou muita referência de 2020 Que o que falta agora É um ataque alienígena O que falta São os alienígenas esperando atrás da cortina Vou colocar aqui a fotinha dos alienígenas Nervosos atrás da cortina Esperando a vez deles E ela brincou com isso, cara E, obviamente Com uma produção visual Sensacional Que a Katy Perry tem desde sempre Desde sempre, né? É indiscutível a questão dela visual É... E a voz, cara A voz é o padrão Katy Perry, mano É o padrão Katy Perry Sério Eu não sou um... Eu gosto bastante Gostava bastante na... Sempre que eu falo nessa vibe mais pesada Então eu sempre tenho músicas dela Paeirando na minha playlist Só que são músicas muito fora da curva Do que geralmente Vira sucesso e tal É... Mas é o padrão dela, sabe? Achei muito incrível O visual do clipe A música é maravilhosa Mas o visual conta muito Porque a Katy Perry Lançar um clipe em que ela não aparece Em que não é ela, né? E que ela brinca com essa... Com esse dela parecer com a Zoe E a Zoe parecer com ela Eu acho incrível E mantém o espírito da Katy Perry De ser engraçada De fazer clipes engraçados E que tem a mesma profundidade, entendeu? E a música fala Do fim do mundo Só que de uma vibe bem legal, sabe? Então eu acho que essa mescla dela Ela saber brincar com isso É a identidade da Katy Perry Essa é a identidade da Katy Perry A identidade dela Não tá só na voz Já tá em tudo que ela faz Então tudo que ela faz Você vai sentir Que é a vibe do Katy Perry E eu curti demais Eu estou muito feliz Que a Katy Perry me falou Que não é o fim do mundo Entendeu? Então agora eu já posso Respirar mais tranquilo E pra 2021 mais de boa Muito obrigado Katy Perry Zoe que substitui a Katy Perry Muito bem, né? Se qualquer coisa acontecer Os alienígenas colarem na grade Vamos mandar a Zoe Ou a Katy Perry Pra elas irem lá e salvar a Terra, né? Vamos fechar esse acordo aqui Terminando mais uma resenha Essa resenha que vem cheia de Ou é o fim do mundo Ou não é o fim do mundo O que que está acontecendo Katy Perry Zoe de Chanel Os alienígenas E uma música muito boa Se você gostou dessa resenha Já deixa aqui no comentário Nos comentários que você achou Se eu deixei passar alguma coisa Se você tem alguma coisa a acrescentar Ou se você discorda Por favor, deixa aqui nos comentários Também curte, compartilha Eu já falei se inscreve no canal Se inscreve no canal Ativa o sininho Manda pros amigos Vamos ajudar esse canalzinho a crescer Porque aqui a gente gosta de falar de música Se você gosta de falar de música Cola na grade Me siga nas redes sociais também Lá a gente pode interagir Lá eu posto bastante coisa Lá vocês podem me mandar sugestões Também podem me mandar sugestões Aqui nos comentários Eu estou guardando todas as sugestões Está tudo no meu cronograma Então se você deixou aqui uma sugestão Fique calmo Que vai sair Vai sair Estamos organizando tudo isso daqui Enquanto isso Compartilha Manda pra todo mundo Vamos fazer Essa comunidade crescer aqui Entendeu? Vamos fazer Ano não está acabando aí Acabou já Acabou Entendeu? Ano que vem Vamos fazer isso aqui bombar Tchau Tchau Tchau